Oi, eu sou o Felipe e eu acho que é oficial mesmo. Esse é o tema que mais apareceu na história desse canal. Mas, sinceramente, nunca desse jeito. Como vocês devem ter percebido, essa é mais uma cesta maldita. Isso significa que vem um caso extremamente macabro pela frente. Como sempre acontece nesses vídeos em que eu cito a Coreia do Norte, surgem surpreendentemente um outro defensor do regime atual de Kim Jong-un. Vocês podem discordar, mas eu recomendo verificar as fontes na descrição. Só espernear que eu sou capitalista, imperialista e que a mídia, blá blá blá, não adiciona nada ao debate. Eu tô sempre disposto a fazer qualquer correção em qualquer vídeo, contanto que você aponte exatamente o que tá errado. Falou? Outra coisa importante pra esse vídeo fazer mais sentido é assistir outro vídeo aqui do canal. Dos muitos vídeos que eu fiz sobre a Coreia do Norte, tem um onde eu explico como o país ficou assim do jeito que é. Lá vocês vão entender algumas partes importantes sobre a treta entre Coreia do Norte e Japão, que vai ficar mais fácil de entender o que vamos discutir aqui. Mas por agora, apenas imagine-se caminhando pela praia. Alguém sabe, aproveitando as suas férias na Europa, você faz amizade com pessoas que acreditam poder confiar, elas se aproximam cada vez mais e quando você dá por si, está em uma embarcação cercada de espiões. Você é levado pra outro país, onde sabe que a morte é certa. Você agora é um escravo ou uma escrava na Coreia do Norte. Essas são histórias reais. Ao todo foram 17 japonesas e japoneses confirmados entre as vítimas, mas o número possivelmente é bem maior. Hoje, nós vamos conhecer as histórias dessas pessoas. E claro, a treta geopolítica que deu isso tudo. Vem comigo. Tá, seria reducionismo da minha parte dizer que essa história começou em 19 de setembro de 1977, quando soldados norte-coreanos sequestraram a primeira vítima. E o Takakume. Eu teria que ignorar todo o contexto histórico das relações entre Coreia do Norte e Japão? Eu já falei sobre isso, como eu citei lá no início, mas eu vou abordar com um pouco mais de profundidade ao final desse vídeo, já que os eventos que eu vou narrar aqui tiveram uma repercussão enorme na forma como os dois países se relacionam até hoje. O que se sabe é que o Takakume estava na costa de Ishitsu, na prefeitura de Ishikawa, quando se tornou a primeira vítima de um projeto macabro. O homem de 52 anos teria recebido uma proposta nunca especificada, levado até a praia de Noto e, em seguida, levado como refém até um navio que estava próximo. Não havia nenhum motivo especial para que o Takakume se visse nas mãos de agentes norte-coreanos. Ele era apenas um cidadão comum, um mero guarda. Porém, uma rápida investigação conseguiu ligar os pontos e direcionar para a ação norte-coreana na costa japonesa. Alguns anos depois, foi descoberto que o principal suspeito de ter sequestrado o Yutaka era o agente norte-coreano Kim Se-ho, e assim, iniciou-se uma caçada para encontrá-lo e uma recompensa foi colocada por sua cabeça com a ajuda da Interpol. O agente secreto esteve pelo Japão entre 1977 e 1981, mesma época em que os desaparecimentos aconteceram. Yutaka-kume nunca foi encontrado. Mas a resolução desse e dos outros casos foi bem para o futuro. A descoberta a respeito do envolvimento da Coreia do Norte nesse sequestro só ficou clara lá por volta dos anos 2000. Na época, a opinião pública não levou muito a sério a ideia de que a Coreia do Norte estivesse invadindo a costa do Japão para sequestrar cidadãos aleatoriamente. E essa hipótese foi tratada com incredulidade nas duas décadas seguintes pela mídia e pensadores. Claro, comumente de esquerda, devido à inclinação ao socialismo norte-coreano, que era consideravelmente recente, mas até mesmo pensadores de direita não conseguiam enxergar aquilo com seriedade. É importante lembrar que a Coreia do Norte dos anos 70 não é a mesma Coreia do Norte que conhecemos hoje. E não é todo dia que um país dispõe de tempo e risco de crises diplomáticas para sequestrar qualquer pessoa aleatoriamente. Não parecia haver uma razão lógica para isso? O que se iniciou em 1977 continuou a seguir, e as abduções estranhas se repetiram bem pouco tempo depois. É na última parte desse vídeo que nós vamos abordar caso a caso porque cada um deles merece atenção por causa de seus desdobramentos. Na década de 80, uma porção de agentes secretos por vários motivos diferentes começaram a desertar e fugiram da ditadura norte-coreana para países vizinhos, geralmente a Coreia do Sul e Japão. Alguns apenas foram capturados mesmo. Foi assim que aos poucos, os boatos a respeito de agentes secretos norte-coreanos invadindo países e sequestrando os japoneses começaram a serem tratados com mais seriedade. Eram os próprios soldados afirmando que tinham cometido aqueles crimes a mando do governo, e o esforço do serviço de inteligência começou a encontrar mais evidências que mostravam que aquilo não era apenas uma lenda urbana. Como tudo que envolve a Coreia do Norte, a resposta da família Kim foi algo bem complicado. O caso só foi tratado como fato a partir de 2002, quando o Japão e Coreia do Norte resolveram se sentar numa mesa e conversar sobre esse misterioso assunto. Por que norte-coreanos estavam sequestrando cidadãos comuns? Um nome importante para a resolução, ou quase, de todos esses casos é Chinzo Eber, ex-primeiro ministro do Japão que deixou o cargo em 2020. Ele é conhecido por algumas coisas, como aparecer vestido de Mario nas Olimpíadas aqui no Rio em 2016, assim como usar dinheiro público para dar jantares luxuosos para seus amiguinhos. Mas os escândalos de corrupção, e eu poderia listar alguns aqui, que envolvem o nome do político, vão ter que ficar para outro momento. Por agora, nos interessa apenas o quanto os sequestros desses cidadãos japoneses acabaram por se tornar sua pequena obsessão. E graças a essa dedicação que as coisas começaram a se desenrolar. Mas talvez por motivos meio escusos. Chinzo Eber foi uma das figuras mais importantes para que o encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump acontecesse em 2019. O então primeiro ministro foi responsável por pelo menos umas 40 ligações para o ex-presidente americano para que ele intervisse na situação dos sequestrados japoneses. O encontro aconteceu, mas Trump não resolveu muita coisa sobre isso. Eu falei sobre o encontro em outro vídeo aqui do canal, que você confere no card. Em 2002, houve uma tentativa de negociação entre os dois países. E assim, foi assinada a Declaração de Pyongyang entre Japão e Coreia do Norte. Na época, o primeiro ministro era Junichiro Koizumi e Chinzo Eber atuava como porta-voz e ministro-chefe do gabinete. O intuito desse acordo era apaziguar as coisas e levar ajuda humanitária para a Coreia do Norte, que nos anos 90 para os anos 2000 estava passando pela sua pior fome da história, em troca do Kim Jong-il parar de insistir nessa história de mísseis nucleares. Estima-se que entre 250 mil até 3 milhões e meio de norte-coreanos morreram de fome nesse período. As condições que levaram a essa situação são bem mais complexas do que você poderia imaginar e se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas no final das contas, o ditador cumpriu com a sua parte do acordo e foi questionado pessoalmente a respeito dos desaparecimentos. E aí, Kim Jong-il? É mito ou não é mito? Ah sim, ele admitiu pela primeira vez que havia japoneses sequestrados no país e pediu desculpas públicas. Mas não apenas isso, como se comprometeu em devolvê-los. Um ato que ajudaria a acelar a paz entre os dois países e resolver a situação de uma vez por todas, certo? Errado. O encontro entre os líderes foi um completo desastre. A primeira treta política que o Chinzo Abe esteve envolvido já era algo desse nível. E foi isso que jogou seu nome no topo das discussões políticas. E como todo bom político, ele não perdeu a oportunidade. E essa então se tornou a sua bandeira por muitos anos. O ditador coreano Kim Jong-il disse que os sequestros não tinham partido do governo, mas de supostos aventureiros que tentaram mostrar a sua lealdade ao país. Prometeu que encontraria os responsáveis e os puniria com rigor. E como você deve imaginar, nunca mais respondeu sobre essa tal investigação. Isso, claro, foi o desenrolar no âmbito político e diplomático. Entre o povo japonês, ficou o recado de que a ditadura ao nosso lado entrou no nosso país, levou nossos compatriotas, matou alguns deles, ficou de devolver parte malnutrida, e agora a gente vai mandar dinheiro pra eles porque eles estão passando por maus bocados. O que foi? Não achou legal? Pois é, a população japonesa também não gostou nada dessa ideia. Isso fez a popularidade do primeiro-ministro e do Chinzo Abe, que já tinha pretensões políticas futuras, ir lá no chão. Das 13 pessoas confirmadas por Kim Jong-il, apenas 5 estavam vivas e foram devolvidas no mês seguinte ao acordo assinado. As outras vítimas, aparentemente, tinham morrido por mortes extremamente suspeitas. O governo japonês apresentou um documento que apontava pelo menos 150 mentiras e inconsistências no diálogo que os representantes tiveram com Kim Jong-il. No final das contas, o acordo formalizado nos encontros foi paralisado e os dois países recuaram. E outra coisa que pegou mal foi que, como não poderia deixar de ser, o Chinzo Abe e logo depois o seu sucessor Yoshihide Suga foram acusados de se utilizar dos casos pra tentar empurrar suas pautas políticas, como aumentar a militarização das polícias, propor uma nova constituição, aumentar o poder do exército e do estado e outros temas defendidos pelo Nippon Kaiji, o partido de extrema-direita e reacionário ao qual ele faz parte. Essa pauta de trazer de volta os japoneses sequestrados tinha basicamente unido os espectros políticos do Japão. Quando o Chinzo Abe assumiu a briga, até mesmo os membros do que seria a esquerda de lá ofereceram total apoio. Quando se trata da vida humana, do resgate de pessoas sequestradas, a disputa de espectros políticos deve morrer, obviamente. A briga então passou a ser pra manter a pauta como resgatar nossos compatriotas, sem transformar isso em bandeira política pra empurrar pautas morais e sociais. E se você acha que identificar o absurdo de toda essa situação é coisa de imperialista dominado pelos Estados Unidos, deixa eu te contar quem não gostou nada dessa história. A China. Porque em 2014, o Partido Comunista Chinês organizou um encontro entre líderes dos dois países pra pressionar a Coreia do Norte a revelar onde foram parar os sequestrados que faltavam. Claro, as fontes oficiais confirmavam o sumiço de 17 japoneses, mas o serviço de inteligência levantou que cerca de 880 desaparecimentos misteriosos podem estar ligados a espiões norte-coreanos. E isso é grave porque a China é basicamente o único aliado da Coreia do Norte. Mas chega o momento que a paciência acaba. O líder Kim Jong-un, que assumiu após a morte do pai, afirmou que reabriria a investigação pra descobrir que fim levou os japoneses e que teria uma resposta em alguns meses. Algum tempo depois, ele voltou atrás e disse que a investigação duraria pelo menos um ano. Parte do descontentamento da China teria surgido depois que Kim Jong-un rompeu várias vezes o acordo de diminuir o seu poderinho nuclear e simplesmente tacou um míssil perto do Japão em fevereiro de 2013, causando um alvoroço mundial. Você deve lembrar disso do noticiário. Em resumo, nada foi resolvido de fato e possivelmente centenas de japoneses e sul-coreanos foram mortos ou estão vivos vivendo, sabe-se lá, em que condições depois de terem sido sequestrados. E nesse momento, eu sei que você deve estar pensando. Não tem um militar, um político, um diplomata. São apenas indivíduos normais, entre eles uma criança de 13 anos. Afinal, qual era o intuito desses sequestros? É o que vamos tentar entender agora. A pior parte dessa história é que o real motivo pelo qual o governo norte-coreano se prestou a sequestrar cidadãos comuns é desconhecido. Aqui nós tratamos de fatos e as fontes estão na descrição. Então, seria incorreto afirmar que foi por causa disso ou por causa daquilo, até porque cada sequestro aconteceu em condições diferentes. Mas nós temos teorias muito bem amparadas por evidências. Por mais que nenhum dos Kim tenham confirmado, a maior parte dos pensadores e historiadores a respeito do assunto já sabem muito bem o que aconteceu. Você se lembra da primeira vítima que eu citei, o Yutaka Kume. Deve lembrar que ele recebeu uma proposta. Acredita-se que a proposta tenha sido ensinar japonês para espiões norte-coreanos. E após aceitar a proposta em troca de dinheiro, ele acabou sendo levado para sempre. Esse recrutamento teria sido o motivo das visitas do espião Kim Se-ho, mas o governo norte-coreano afirma não fazer ideia do paradeiro do homem. Não bastava ser um professor, porque eles não queriam aprender japonês para uma entrevista de emprego. Eles queriam formar agentes norte-coreanos para se infiltrarem no Japão. Principalmente porque um passaporte japonês é o mais valioso que existe. Com ele, você consegue entrar em pelo menos 193 países atualmente. Eles precisavam falar e se comportar como um japonês comum, com todas as informalidades que você encontra em um cidadão comum. E justamente foi depois desses sequestros que o serviço de inteligência começou a interceptar agentes norte-coreanos vivendo identidades falsas dentro do país. Existe também a teoria de que algumas das mulheres teriam sido sequestradas com o intuito de servirem como esposas de espiões. Mas não existem evidências o suficiente para levar essa hipótese muito a sério. Acontece que nem todos os sequestrados receberam algum tipo de tratamento desumano. O casal Kaoru Hazuiki e Yukiko Okudo, por exemplo, depois de alguns anos separados sem saber o paradeiro do outro, tiveram a possibilidade de se casarem com cerimônia e tudo, e chegaram a receber uma casa pelo estado norte-coreano. Ainda que sequestrados, eles foram assimilados na Coreia do Norte como cidadãos comuns e trabalhavam para o governo com a tradução de documentos japoneses para coreano, o que foi a função dada a maior parte dos abduzidos. Só que isso gera um conflito estranho, porque, como você bem sabe, afinal você viu meu vídeo sobre como a Coreia do Norte ficou assim, a península coreana já ficou sob domínio japonês, e parte da política imperialista do Japão foi a de forçar a cultura japonesa nos cidadãos, incluindo o idioma. Então, milhares de norte-coreanos sabem japonês por causa dessa época. Eles poderiam muito bem treinar espiões e traduzir os documentos, por que eles optariam por indivíduos sequestrados de outros países? Talvez porque não queriam que a população da Coreia do Norte tivesse acesso a obras vindas do Japão e o mundo lá fora? Nos resta apenas especular. O que se sabe é que possivelmente os militantes responsáveis pelos sequestros tinham em mente um projeto antigo de Kim Il-sung. Em 31 de julho de 1946, ele anunciou um plano genial para melhorar a condição intelectual da Coreia do Norte. Sequestrar sul-coreanos como uma espécie de retaliação pela evasão de cidadãos que aconteceu durante a divisão das Coreias. Por mais surpreendente que isso possa parecer para um ditador, quando você cerceia a liberdade do indivíduo, ele vai tentar fugir da sua opressão. Durante os três anos da Guerra das Coreias, no início dos anos 50, por exemplo, estima-se que pelo menos 84 mil cidadãos sul-coreanos tenham sido levados à força para o lado norte. Mas resumindo, não era nada de militante tomando iniciativa própria. E essa versão oficial do governo norte-coreano não colou nem para a China. Os sequestros contaram com amplo apoio militar, com carros, navios, armamentos, remédios, etc. E quando chegavam na Coreia do Norte, os sequestrados tinham casa, alimentação e tudo preparado para recebê-los. Toda essa estrutura só pode ter vindo de dentro do governo. E a versão aceita hoje é que os sequestros foram autorizados diretamente do alto escalão militar do governo. Essas pessoas foram sequestradas para servirem a um plano de espionagem norte-coreano. Eu acho que vai ficar mais fácil de entender na última parte do vídeo, onde vamos falar sobre que destino tiveram esses cidadãos sequestrados. Alguns voltaram para casa, já outros nunca mais foram vistos. Isso é o que se sabe sobre as vítimas sequestradas pela Coreia do Norte. Depois de Yutaka Kume, a primeira vítima, em 21 de outubro de 1977 foi a vez de Kyoko Matsumoto, de 29 anos, sequestrada no meio da rua enquanto ia em direção à aula de crochê. A Coreia do Norte negava que a mulher tenha sequer entrado em seu território, até que em novembro de 2019, a mulher foi hospitalizada no campo de concentração e trabalhos forçados de Kaichon, segundo informações do Japan Times. Kyoko nunca voltou para casa. A terceira vítima seria Megumi Yokota, de 13 anos, a sequestrada mais jovem e possivelmente a que teve a resolução mais estranha. Em 15 de novembro de 1977, a menina voltava de sua aula de badminton quando foi sequestrada. Acredita-se que ela foi sequestrada, pois teria visto a movimentação dos espiões norte-coreanos durante outro sequestro. O sequestro da menina e sua estadia na Coreia do Norte só foram confirmados em 1997, através de uma ligação feita por Tatsukishi Ryomoto, secretário de Atsushi Hashimoto, que atua lá mais ou menos como um deputado. O sistema político do Japão é um pouco diferente do nosso. O que se sabe sobre o destino da menina é que em 1986, ela se casou com Kim Jong-nan, um sul-coreano também sequestrado e um ano depois tiveram uma filha. Em 2002, durante aquele acordo com o Japão que eu citei, o governo norte-coreano informou que a menina, da época uma mulher de 30 anos, tinha cometido suicídio e que seu corpo tinha sido cremado. Mas que retornariam às cinzas. E assim foi feito. Pouco tempo depois, o recipiente contendo os restos mortais da menina chegaram no Japão. Um detalhe importante é que em junho de 2006, Kim Jong-nan, então ex-marido de Megumi, conseguiu permissão para receber uma visita de sua família, e revelou que Megumi Yokota tinha se suicidado em 1994, depois de sofrer com uma série de transtornos mentais e ter um histórico de tentativas de suicídio. Mas, obviamente, a família não se deu por satisfeita e não conseguiu acreditar que a filha teria sido capaz de tirar a própria vida. A família enviou as cinzas para análise de DNA e o resultado tornou tudo mais confuso. As cinzas não eram de Megumi Yokota. Mas, infelizmente, nem sobre isso poderiam ter certeza. Acontece que as amostras das cinzas foram analisadas por Yoshitomio, um jovem que não tinha nenhuma experiência prévia com exames de DNA, e o próprio afirmou que provavelmente as amostras foram contaminadas na faculdade. Acredita-se que Megumi Yokota ainda está viva na Coreia do Norte. Em 2005, uma investigação revelou a existência de uma mulher chamada Kim Jung-gong, que talvez fosse Megumi vivendo sob nova identidade. O governo japonês se envolveu para verificar e descobriram se tratar da filha de Megumi e que a mulher estava sob forte vigilância do governo norte-coreano. A comoção pelo retorno de Megumi tornava Kim Jung-gong uma ótima moeda de troca, e que o governo norte-coreano está guardando ela para usá-la em negociações futuras, caso precisassem. Depois de muitas tentativas de negociação, os pais de Megumi conseguiram conhecer a neta em um encontro feito na Mongólia. Mas a versão oficial, até mesmo para ela, é de que Megumi Yokota se matou mesmo. Se você quiser saber mais sobre o desaparecimento da menina, eu recomendo o documentário Abduction, The Megumi Yokota Story. É um pouco difícil de achar, e longe de mim recomendar meios ilegais, mas sei lá, eu consigo pensar numa torrente de formas que você encontraria o filme. Os sequestros não pararam nos anos seguintes. Em 1978, foi levado de seu país Minoru Tanaka, de 28 anos. O Japão exigiu que o homem fosse devolvido em segurança em 2014, mas a Coreia do Norte não respondeu. O governo norte-coreano até cedeu informações a respeito do homem, alegando que ele estaria vivendo bem com sua esposa e filhos, mas ele nunca mais teve sua liberdade de volta. E a Ekotaguchi, uma garçonete de 22 anos, também foi sequestrada nesse ano, deixando para trás dois filhos de 1 e 3 anos de idade. Ela foi obrigada a treinar Kim Jong-hui, a terrorista envolvida na explosão do voo 858 da Korean Air Flight em 1987, matando 115 pessoas. Kim Jong-hui foi a única sobrevivente, e depois de capturada, confessou os crimes e os sequestros. Ela foi condenada à morte, mas recebeu perdão do presidente sul-coreano da época, já que ficou claro que ela não batia bem da cabeça, e que seu comportamento tinha sido causado por uma lavagem cerebral feita pelo governo norte-coreano. A ex-terrorista hoje vive sob forte proteção policial com medo de ser pega por agentes norte-coreanos, já que foi declarada como traidora. O governo japonês afirma ter evidências de que a mulher estava viva na Coreia do Norte até pelo menos 2009. Seu paradeiro até então é desconhecido, e a Ekotaguchi nunca retornou para os seus filhos. Ainda em julho de 78, dois casais foram sequestrados, o primeiro sendo formado por Yasuchi Kimura e Fuki Kimura, ambos de 23 anos. Em 2006, o Serviço de Inteligência Japonesa identificou o agente norte-coreano Sin Kuan-su como responsável pelo sequestro, colocando ele na lista de procurados da Interpol. O casal foi devolvido ao Japão em 2002, após a negociação. O segundo casal era Kaoru Hazuiki, de 20 anos, junto com sua esposa Yukiko Hazuiki, de 22, que eu citei anteriormente, e o caso deles teve uma complicação um pouco maior, porque eles ficaram cativos por cerca de 20 anos, e nesse período acabaram tendo dois filhos. Assim como o casal anterior, eles acabaram por regressar ao Japão em 2002, mas as crianças só foram devolvidas 4 anos depois, em 2006. No mês seguinte, o casal Rumiko Masumoto, de 24 anos, e seu marido Shuichi Itikawa, de 23 anos, foram levados enquanto assistiam o pôr do sol na praia. Segundo o governo norte-coreano, eles não poderiam devolver o casal, pois ambos, jovens com menos de 30 anos, tinham morrido de um ataque cardíaco, cada um com cerca de um ano de diferença. A Coreia do Norte nunca apresentou qualquer documentação que comprovasse essas afirmações. Uma mãe e uma filha também foram sequestradas em agosto, sendo elas Hitomi Soga, de 19 anos, e Miyoshi Soga, de 46. Mais uma vez, o governo norte-coreano afirmou que não podia responder sobre Itomi, mas que tinha certeza que Miyoshi Soga nunca tinha entrado no território do país. Hitomi Soga acabou voltando ao Japão em 2002, e em 2004, ela conseguiu que sua família fosse levada até a Indonésia, e de lá conseguiram voltar para o Japão. E apesar da afirmação do governo norte-coreano, a mulher tem certeza de que sua mãe está viva sim no país. Ela fez o pedido oficial em 2012 para que o governo de Kim Jong-un devolvesse sua mãe e os outros sequestrados que ela conheceu durante a sua estadia lá. Quando se esperava que os sequestros cessariam, tudo voltou a acontecer dois anos depois. E aqui, as coisas ficam bem mais confusas, porque se você acha que os crimes aconteceram apenas no Japão, você está muito enganado. Em 1980, alguns anos depois de todas essas histórias serem expostas, Toru Ishioka e Kaoru Matsuki, dois amigos que passavam férias na Europa, foram levados para a Coreia do Norte. A versão oficial da ditadura é que os dois homens morreram em novembro de 88 durante um acidente com vazamento de gás. Depois eles mudaram a versão e afirmaram que um morreu num acidente de carro em 86, e é bom lembrar que o mercado automobilístico da Coreia do Norte é praticamente inexistente. A possibilidade de você morrer num acidente de carro num país que quase não tem carro parece até uma piada de mau gosto. Entre 2002 e 2004, durante aquelas negociações que eu citei, a Coreia do Norte enviou ao Japão as cinzas do que seriam os dois jovens mortos. Porém, uma análise de DNA revelou que as cinzas tinham DNA de mais de uma pessoa. Ainda em 1980, foi a vez de Tadakihara ser sequestrado. O homem supostamente morreu em julho de 86 na Coreia do Norte. O agente secreto Sin Kuan Su foi identificado pelo governo sul-coreano como o responsável pelo sequestro. O governo japonês exigiu que ele fosse extraditado para que fosse punido em solo japonês. Como era de se esperar, a Coreia do Norte não extraditou o espião, mas o negócio é bem pior do que isso. Lembra da promessa da Coreia do Norte de encontrar os responsáveis e puni-los? A Coreia do Norte não apenas não puniu Sin Kuan Su, como ofereceu ao espião uma honraria de herói pela sua lealdade ao país. Em julho de 1983, uma mulher de 23 anos chamada Keiko Arimoto estava em Londres estudando inglês quando simplesmente desapareceu. Ela é a última vítima oficialmente reconhecida. A versão oficial é de que ela teria morrido no mesmo vazamento de gás que Toru Ishioka. E como chegaram à conclusão de que ela tinha sido vítima de espiões norte-coreanos, lembra do avião explodido que eu citei? A ex-esposa de um dos membros da organização terrorista envolvida fez a denúncia de que ela mesma esteve envolvida pessoalmente no plano de sequestro dela e de outros cidadãos japoneses. Essas que eu citei são as vítimas confirmadas pelas autoridades japonesas. Se a gente for citar todas as vítimas sul-coreanas sequestradas e levadas à força para dentro da Coreia do Norte, aí o número sobe para a casa dos milhares. E aí, curtiu o vídeo? Foi longo, mas eu acho que foi bom. Deu para colocar bastante informação. Não se esquece de inscrever no canal que sempre tem um monte de vídeo doido como esse. No vídeo anterior, eu falei sobre mistérios da consciência humana e essa voz dentro da sua cabeça quando você pensa. Confere lá que está muito bom. E se você quiser ajudar esse canal a continuar existindo, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo. Vale dar uma conferida. Todos os meus links estão na descrição. Falou? Agora sim, muito obrigado por assistir até aqui. Fui.